Hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais pessoais que eu já assisti nos últimos tempos. Uma prova viva de que o cinema, ele sempre está sendo tocado por novos artistas. O filme After Sun se enquadra exatamente nisso que eu tô falando. A obra é dirigida pela Charlotte Wells, que apesar de estar contando aqui uma história bastante pessoal, ela faz um convite pro público entrar nesse mergulho com ela. É uma história contada pela perspectiva da filha, que tenta resgatar memórias que teve de uma viagem com seu pai no passado, quando ainda era bem jovem. É uma viagem que mistura alegria e melancolia, e que ao longo de toda a obra nos dá pistas de uma dor que transita entre as lembranças do pai com a sua filha. As memórias vão passando por uma transformação, a partir do momento em que a gente vai acompanhando essas imagens, cena a cena, que vão construindo a sugestão de uma tragédia pessoal. Nós temos a jovem Frank Correll no seu primeiro trabalho como atriz, e o também jovem, extremamente talentoso, em ascensão, Paul Mescal. Eles criam essa relação entre pai e filha, um pai ainda muito jovem que está fazendo uma viagem de férias com a sua filha. Quem já assistiu ao filme sabe que ele tem um estilo bastante próprio, com uma cadência única, bastante contemplativa. Então, os dois personagens, eles são o principal elo que nós temos com essa história. A relação de público com aqueles personagens é importantíssima. É uma mistura de linguagem. Nós temos os vídeos caseiros, que trazem aquela sensação de lembranças e de um tempo que já passou, com as cenas gravadas de forma mais tradicional. Cenas mais belíssimas, com enquadramentos bastante cinematográficos, que inicialmente podem dar a sensação para o público de estar acompanhando o tempo presente. Ao passar da narrativa, nós vamos percebendo que, na verdade, aquela também é uma contemplação da personagem principal. Nós temos o tempo todo uma representação subjetiva da câmera, como se a gente, de fato, estivesse participando daquela história. E aqui nós temos a combinação entre a visão dessa protagonista, que nós temos a mistura dela quando criança e ela mais adulta, mas também temos essa protagonista como diretora, que está ali se colocando o tempo todo. Então os personagens, a sua construção e as interpretações têm um peso ainda mais importante para que o público, de fato, compre a narrativa de After Sun. E com esses dois atores é inevitável se conectar. Eles nos entregam uma relação cheia de ternura, com uma confidencialidade de pai e filha e também com todos os momentos opostos a isso, momentos de conflito. E até mesmo em momentos em que a filha faz perguntas mais profundas, tentando desvendar o seu pai. O que nós podemos interpretar também é que cada pergunta que a filha faz são perguntas construídas pela autora da obra, que é a Charlotte. Ela não só dirige como escreve esse filme. A combinação desses dois atores funciona muito. Como eu disse, a Frank Correll está na sua primeira participação dentro de um filme. É uma personagem que a gente não só se conecta, como sente uma profunda empatia pelas suas questões, que nós vamos falar mais pra frente. E o grande lance é que ela, como uma atriz inexperiente, durante as gravações trouxe muito da sua própria humanidade. Ela não gostava das cenas de conflito, ela não gostava das cenas pesadas. Então o que ela fazia durante essas cenas era justamente tentar escapar do conflito. E isso funciona demais quando a gente pensa no filme em si. Aquela cena em que o pai está tentando pedir desculpa pra filha quando eles estão tomando um banho de lama, ela tenta escapar daquela situação, ela tenta escapar da realidade. Ela não quer voltar naquela confusão. Então ela começa a brincar com o pai, ela esfrega a lama ali nas suas costas. Essa é uma proposta da atriz em si. Então é muito belo acompanhar no filme o florescer não só dessa personagem, das suas memórias, mas também da atriz. Já o Paul Mescal, ele tem um desafio diferente e prefere interpretar de uma forma mais retraída. É algo que o ator gosta muito. É sempre possível a gente encontrar nas interpretações exagero, exposição das emoções por parte do ator. No caso do Paul, ele gosta de retrair as emoções. No filme em si, isso fica ainda mais perfeito. Já que nós temos um protagonista que está lutando com uma profunda tempestade, uma profunda depressão, mas precisa fazer o papel de pai. Precisa fazer o papel do pai que está levando sua filha para umas férias, férias dessas que ele claramente não poderia pagar. Então retrair as suas emoções, ter esse subtexto em todas as cenas, é algo que funciona perfeitamente no filme. E que naturalmente faz com que todas as cenas de explosão, todas as cenas de tempestade do personagem, sejam muito mais impactantes. E percebam que na cena mais emocional desse personagem, nós não vemos o seu rosto. E isso é uma escolha, não só da diretora, mas também de uma disponibilidade e de uma fisicalidade do ator, que realmente cria um mergulho fantástico. E aí também tem todo o mérito da roteirista e diretora, em uma obra tão pessoal, falando sobre uma questão da sua própria vida, construir personagens que o público consegue se relacionar. Acreditando na nossa inteligência ao acompanhar essa narrativa. Eu sinto que nós temos uma conexão com a luta individual de cada personagem. O filme realmente te convida para uma imersão. Ela está naquela fase complexa da pré-adolescência, onde você não mais se identifica com as crianças, e você também não consegue se encaixar com os mais velhos. Algo que foi bem marcante na minha vida também. E não só isso, ela está em momentos de descoberta. E esses momentos de descoberta pessoais também afetam a sua relação com o pai. Onde ela começa a entender um pouco mais das suas lutas, como por exemplo, saber que ele não tem dinheiro para estar naquela situação. E isso faz com que ela tente entender quem é seu pai. Ela faz perguntas profundas, ela busca conexão. Já o pai, como eu disse para vocês, ele está vivendo duas experiências diferentes ao mesmo tempo. Ele está tentando construir uma viagem única para sua filha, mas ao mesmo tempo ele luta contra os seus próprios demônios. O que dá a essas férias uma sensação de despedida extremamente bem planejada pelo personagem. Então ambos também compartilham de uma sensação de não se encaixar, de não conseguir se entender dentro do mundo. Uma outra coisa que esse filme faz extremamente bem é uma lenta construção de uma sugestão, de que algo terrível está por perto. Como a diretora faz isso? Como eu disse, é uma combinação de linguagem muito forte dentro dessa obra, onde nós temos a sensação de estar vendo um álbum de família, ao mesmo tempo que nós estamos acompanhando com uma belíssima fotografia aquele espaço e a relação de ambos. Essa sugestão nos dá a sensação de que o pai pode desaparecer a qualquer momento. E essa é uma construção gradual, mas também como se a protagonista estivesse tentando chegar a algum tipo de conclusão. Isso foi criando uma crescente angústia na minha experiência. Nós não temos aquele baque no terceiro ato como estamos acostumados, o clímax. O clímax vai sendo construído aparentemente desde o começo. Para a protagonista já é claro que aconteceu. Então nós, o público, vamos ganhando essa sugestão sem necessariamente uma exposição muito clara. Só que seria impossível comentar esse filme sem falar sobre o seu estilo em si. Mais uma vez, é algo que eu falo o tempo todo para os alunos do Além do Frame. Você precisa conhecer a linguagem, você precisa conhecer a tradição, para que você possa criar de forma singular. É como se você precisasse conhecer para poder transcender. A diretora fez o seu primeiro longa-metragem com After Sun, mas a sua direção está completamente distante de um estilo mais clássico. Ela não segue as tradições de enquadramento e de movimentação de câmera. Pelo contrário, a sensação que eu tive era realmente de estar prestigiando um olhar único, com escolhas visuais de onde colocar a câmera bastante imprevisíveis. Então cada quadro nesse filme pode ser analisado e você vai encontrar a história sendo contada ali. Um dos meus exemplos favoritos em After Sun é a cena em que os dois estão no quarto e a filha tenta conversar com o pai com a sua câmera. Ela quer uma revelação do seu pai, ela faz uma pergunta profunda, mas o pai não quer dizer nada com a câmera ligada. Tudo isso acontece em um plano estático, em que a televisão está sendo filmada com alguns livros do pai, ao lado de um recorte do espelho aparecendo. E esse quadro, ele nos traz muitas informações. Nos livros é possível ver a busca do pai em desligar a sua mente, em meditar, em se acalmar. E é justamente isso que transforma a dor do personagem em mais trágica ainda, porque ele está tentando superá-la. No espelho, a gente tem o reflexo de ambos em poucos momentos. É o que menos revela, não é através daquele espelho que a gente vai entender. No fim das contas, eles se conectam então pela câmera. A câmera aqui funciona como uma ferramenta de construção de memória, mas também é uma ponte para que eles se conectem. Quando a câmera é desligada, é a TV quem reflete a imagem de ambos. Eles se encontram nessa imagem escura, nessa imagem distorcida do reflexo criado, pelo que no futuro será o único espaço de encontro da filha com o seu pai. Ela só poderá revisitar o seu pai na televisão. Então isso reflete também a que ponto chegou essa busca da própria diretora. Ao escrever a sua própria história, ao contar essa história e compartilhar ela com o público, ela faz uma movimentação de amor. Ao compartilhar com a gente algo que mistura tantas emoções diferentes. Assistir After Sun me tocou de diferentes formas. Me fez sorrir, me fez chorar. Então é um desses filmes complexos, assim como a vida, onde os personagens não são só aquilo que eles parecem ser. Onde o filme te conduz, mas não necessariamente te dá todas as respostas. Algo que eu particularmente gosto muito. Então é uma experiência de amor, conexão, que nos dá sim uma porrada no estômago, que nos faz refletir sobre a vida, sobre as nossas próprias relações. Na minha opinião, After Sun é puro cinema.